Música Deixa o adorador Deixa o adorador Deixe um adorador Deixe um adorador Deixe um adorador Deixe-me adorado Deixe-me adorado Deixe-me adorado Eu não recebi convite Para estar naquela casa Também sei que a minha presença Ali é indesejada Mas eu descobri Essa é a palavra que Jesus não está aí Não tem uma oportunidade de você E essa oportunidade Eu jamais perderia Estava tão sem graça Até ela reunia Muita gente importante Mas faltava adoração Se Jesus está presente Não adianta Não adianta Tem que ter adoração Então agora sim Nesse momento Fala de Deus Até o bom Contraçar Nem cumprir Me promessa E eu só teria Uma chance Para demonstrar Para o meu amor Que a minha faz O que ela faz E compreende E eu puxei Arrar os pés Do meu Senhor Que a minha faz Que a minha faz Que a minha faz Que a minha faz E o meu amor Também E ai que o meu amor É só o seu amor E ai que a minha faz Que a minha faz Deixe o adorado Deixe o adorado Enquanto eu adorava Começaram a criticar Questionaram com desprezo O que eu estava a fazer É que faz eu não saber Que quem nunca é perdoado Muito bem oferecer Eu sei o que a gente fez no ouvido Então agora De quem não merece Estar aqui na casa Eu não sei que não sou doido Qual está perto do Senhor Com o mesmo imperfeito Ele entende o meu jeito E se arreglar com o meu amor Deixe o adorado 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 Deixe o adorado Deixe o adorado E aí